E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Pelo título do vídeo você já sabe que a gente vai criar aqui o menu Dropdown Horizontal com CSS e também ali com HTML, tá? Pra você que não sabe o que é o menu Dropdown, é esse carinha aqui, ó, que quando você passa o mouse, ele mostra outros itens pra gente, tá? Ainda tem, existem as menus Dropdown com submenus, que é o nosso caso aqui do site. Então tem o banco de dados, Arduino, olha só, a gente tem vários outros itens aqui, tá? Na aula de hoje a gente vai criar só um menu aqui de navegação. Então eu já tenho aqui a minha, meu Visual Code com meu projeto aberto, botão direito, index.html, a gente vai escrever a estrutura básica aqui, tá? Então vou colocar aqui ptbr, é o nosso idioma, menu Dropdown, só pra gente se localizar no projeto. Então esse aqui é o corpo do HTML, né? E como de costume aqui, a gente vai ter um style.css também. E aqui a gente vai ter o nosso link importando esse style, o CSS. Então até aqui, galera, tá normal, tá? Existem várias formas de fazer o menu, você pode ver vídeos diferentes, como abordagens diferentes, uns usam Position, outros usam Float e assim por diante, tá? Então o que a gente vai fazer aqui no nosso HTML, né? Deixa eu ver, a gente vai vir e colocar uma L, uma lista não ordenada, vai colocar os itens dessa lista, uma âncora e aqui dentro vai vir um texto. Então Home, Produtos, Contato e Quem Somos. Ok. Esse tipo de menu aqui, galera, é o mais simples de fazer. Inclusive tem outros vídeos na aula, tem alguns cards aqui em cima aparecendo no final da aula também. Outros usam esse tipo de menu, que é o Horizontal Comum e o Vertical Comum. Recomendo você dar uma olhadinha nele antes também, pra você conseguir entender melhor, tá? Então a gente já tem aqui alguns menus e eles funcionam, né? Olha só, tá mostrando aqui pra gente o nosso cerquilha, né? Então como que eu coloco um submenu aqui dentro? Simples, a gente pode vir aqui dentro desse ali, depois da âncora, colocar uma nova lista, uma nova lista, declarar um bloco de lista não ordenada, colocar uma lista, colocar um item, colocar o link desse item, Então, sei lá, jogos, filmes, sei lá, animes, séries e, sei lá, notícias. Tá, eu tô chutando aqui um tipo de menu, tá? Então, olha só, a gente já tem um drop and down, mas não é isso que a gente quer, né? Então vamos começar a ajustar esse menu aqui. Primeiro, por ele ser um menu, ele já deve estar dentro da tag semântica nave, tá? Então a gente vai informar pro Google que isso daqui é um menu de navegação. Legal. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai declarar aqui algumas variáveis, tá? Então, deixa eu pensar. Dentro do root a gente pode usar variáveis ou não? Então, tá, vamos colocar aqui root e aqui cor, cor principal. É cor 1. Vai receber. E aqui a gente vai pegar pra um cor de fundo, né? Então, cor fundo, vai. E aqui a gente vai pegar... Nossa, é difícil aqui, hein, Gunnar? Vamos pegar aqui mais um azul escuro aqui, um verde escuro. Um verde escuro tá bem legal, né? Então, é cor fundo e cor primária, tá? Cor primária. A gente vai pegar esse mesmo tonzinho aqui. A gente vai ter o cor fundo, cor hover. Pra gente entender aqui, fica fácil de você usar essa aqui depois, tá? Legal. Aqui eu vou deixar um pouquinho mais pra cá. Então, a gente já tem nossas cores. E por que eu declarei isso aqui, né? Professor, o que que é esses caras? Isso aqui são variáveis. Então, a gente vai... Às vezes a gente passar a cor lá embaixo, na instrução, a gente chama esse cara. E por que isso é importante, né? Porque se eu quiser alterar, sei lá, não quero mais esse tom de verde. Quero um azul ou um vermelho agora. Então, não vou precisar ficar procurando um por um, né? Então, até se outro script importar esse CSS, a gente vai ter que ficar um monte de vezes importando esses caras. Isso é horrível pra gente, né? Na manutenibilidade, pode ficar instruções sem estar alterada a cor. Então, a gente coloca aqui nas variáveis. E a gente garante que todo mundo, quando for chamar uma cor, chama por aqui. Então, eu altero aqui, altera todo mundo, tá? Bom, já falei demais. Então, nave. A gente vai colocar aqui pra ele dentro de... Olha, já usou a SASE aqui. Então, o L, na verdade. O L. Vamos fazer diferente, vai. Vou chamar um class aqui. Dropping down menu, tá? Normalmente eu acesso o elemento, mas pode ser que você tenha outros elementos nave, que você vai copiar esse script aqui, né? Então, vamos fazer bonitinho. Então, class dropping down menu. O elemento, o L. Vai ter o list style type none, tá? Então, a gente vai remover esses carinhas aqui, que são chamados de bullets. A gente vai ter um padding pra eles de zero, porque pro padrão eles já vêm com espaçamento. Então, olha só aqui. Legal. A gente vai pegar esse cara aqui, o L, e a gente vai setar pra ele um background color. A gente vai passar var aqui, pular peg de uma variável, e a gente vai chamar essa cor de fundo aqui. Então, já temos a nossa cor de fundo. Legal. Só que a gente tem que passar aqui sempre a classe antes, né? Pra não ter problema depois. Por que problema, né? Porque se eu tiver uma outra nave ali embaixo, com uma outra instrução, e eu não queira que essa nave, né? Que esse item seja modificado por esse menu, né? Então, a gente usa dessa forma. Então, eu deixo acessando por nave, que vai funcionar. Se eu tirar esse cara aqui, ó. Essa classe. Todo mundo vai... Que tem o L vai ser alterado, né? Então, a gente especifica esse cara. Então, isso aqui eu acho que deu pra entender já, porque a gente tá seguindo dessa forma. Beleza. Aqui, então, a gente vai ter o... Dropping down menu. O L. L. List style type. Style. List style type. Melhor. É o display, né? Display inline block. O que que isso quer dizer? Que esses caras agora vão estar todos em uma linha. Então, em uma linha, eu vou ocupar todo o seu espaço, tá? E ainda, a gente vai fazer o seguinte, ó. L e A. Tá? Aqui a gente vai acessar o elemento... A nave, que aqui está sendo representada por uma classe. O primeiro elemento é o L e I, tá? O segundo elemento... Perdão. O primeiro elemento é o L. O segundo é o L e o A. Isso aqui vai funcionar tanto pra esse primeiro nível aqui. Tá? Pra esse primeiro nível. Quanto pro segundo nível aqui também. Então, os dois são afetados por essa atualização. Né? Bem legal. O que a gente vai fazer agora? Esse A, eu vou colocar um display block. Mas eu vou colocar depois. Vou colocar aqui um color. Vamos chamar um var. Vamos passar aqui cor primária. Olha só que legal. Já está funcionando. Eu quero aqui também um text decoration none. Vamos remover, então, esse underline dali, né? Vamos aqui também colocar um padding de 10 pixels pra esses caras. Legal. Temos um padding de 10 pixels. E agora a gente vai começar a fazer uma brincadeira legal, né? Quando eu passar o mouse sobre esse cara, eu quero que a cor de fundo, então, um hover, eu quero que entre essa cor hover aqui, ó. Tá? Então, posso tirar esses caras daqui. Vamos ver se vai funcionar. Home. Opa. Background color. De certa forma, está funcionando. Mas a gente tem ainda esses menus aqui desestruturados, né? Vamos fazer o seguinte. A gente quer agora ocultar esse cara. Então, a gente vai vir aqui. Deixa eu pegar esse cara aqui. Agora a gente vai trabalhar com o submenu. Aqui é um pouquinho mais simples, tá? Então, aqui, de imediato, vai ser um display none. Um position relative. Vai ser relativo ao seu pai. E aqui a gente vai colocar um position absolute. Esses dois são importantíssimos. Então, agora a gente vai ver que não tem nada. Por quê? Porque eu ocultei o primeiro cara, né? E não é esse que eu quero. Eu quero ocultar o segundo. Então, olha só aqui. Só que ficou estranho, né? Ele não pegou tudo ali que a gente deveria pegar. Se eu tirar o position absolute, por exemplo. Ele vai pegar a linha inteira, né? Vamos tirar daqui esse cara. Vamos colocar ali. E vamos ver uma coisa. Apenas o primeiro. Legal. Vamos fazer uma outra manutenção. Vamos tirar esse ali daqui. E vamos colocar o display block aqui no nosso A. Que vai pegar toda a caixa que ele tenha disponível. Ele vai pegar pra gente. Vamos ver aqui. E o nosso fundo não está funcionando. Why not? Galera, eu me confundi aqui, tá? No primeiro LI aqui que a gente tem, o nosso position vai ser relativo. No segundo, o position vai ser o absolute. Então, olha só. Agora está bonitinho funcionando o nosso menu. Se eu vier aqui agora e fazer o seguinte, né? Vamos pegar esse cara aqui mesmo. Então, quando eu tiver passando o mouse sobre uma lista e ele tiver um item, o L dentro, então o display vai ser block. E agora vem alguns problemas. Então, vamos testar isso daqui. Opa. Aqui. Opa. Parã. Funcionou. Então, a primeira coisa é que esses caras aqui, eu preciso setar que eles fiquem inline block. Ou apenas block, para que eles não fiquem na horizontal. Tá vendo? Eles estão tentando ficar na horizontal, está ficando um na frente do outro. Então, isso aqui não é legal para a gente. Então, vamos vir aqui. Vamos colocar aqui um L e o L ali. Aqui um display. Vamos colocar inline. Vamos ver se vai funcionar. A gente tem que ir testando agora. Eita. Ainda não testou. Ctrl F5. Vamos ver aqui. Ainda não funcionou. Bom, eu fiz alguns ajustes aqui, alguns testes, para a gente não ficar tanto tempo na aula. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, então, a gente colocou, para a gente pegar a partir da nave, o segundo submenu, ocultar ele e colocar uma posição absoluta. A segunda instrução aqui, foi para a gente pegar, quando eu estiver passando a lista sobre um mouse, sobre uma lista, e ela tiver o L dentro dela, então, pegue aquela L e coloque um display block ali para a gente. Então, vai exibir tudo num quadradão ali, para a gente. Um bloco mesmo. Depois aqui, a gente tem, acessando o segundo L da nossa lista. Então, primeiro, segundo. E eu falo para ele, olha, coloque uma largura aí de 150 pixels para a gente. E por último aqui, nos meus links do submenu, nas minhas âncoras, eu coloco um display block, para ele ocupar todo o blocão para a gente. Porque se eu não colocar esse display block aqui, vai ficar uma coisa um pouquinho estranha, né? Não é isso que a gente quer, né? Então, eu falo, ah, caiu a linha inteira aqui, ocupa todo esse blocão que você tem disponível. Só que ele está lá na esquerda. E aqui, nos testes que eu fiz, eu posso colocar um left1, para ele se ancorar a partir da localização atual dele, né? E olha só, ainda funcionou. Eu salvei, salvei. Vou colocar um left0 aqui. E agora funcionou. Por que eu coloquei um? Não sei. Um left0, e ele ficou bem alinhadinho ao seu pai aqui, né? A gente vai fazer mais um ajuste agora, que é o seguinte. Esse background color aqui, quando eu passar o mouse sobre ele, eu não quero que ele fique tão rápido assim, ó. Eu quero mais um pouquinho de suavidade, né? Na troca dessas cores. Então, a gente vai fazer o seguinte. Aqui no meu A, na minha âncora, a gente vai colocar aqui um transition. Vamos colocar background. Colocar 0.3 segundos. 0.3 é uma abreviação de 0. Então, eu não preciso colocar 0.3. Eu coloco só o ponto, e aí, internamente, o CSS entende que é um 0.3, né? Olha só, agora está mais suave, né? Vamos tentar fazer aqui, com o produto, né? Na hora de exibir esse cara. Vamos copiar esse cara aqui. Eu vou colocar aqui, um opacity, de 0, totalmente oculto. Vou colocar um transition all, por enquanto, com todas as transições. E vamos colocar aqui, um opacity 1. Estou testando agora, tá? Se não funcionar, a gente derrota isso daqui. Vamos ver. É, eu acho que não. Vou colocar pontos 6 segundos. É, não funcionou. Então, vamos tirar isso aqui. Tem que fazer com mais calma. Isso aqui eu não tinha colocado na minha POC antes. Dá para fazer de uma outra forma, mas não vem ao caso. Olha aí, ó. Então, o nosso menu drop-down já está funcionando. A gente fez ele em 14 minutos, né? Dá para fazer em B- aqui. A gente está explicando. Então, aqui está séries, animes, né? Então, deixa eu só fazer um teste aqui, ó. Hashtag séries. Atualizar aqui. Produtos. Séries. Olha aqui, ó. Então, funcionou bonitinho. Então, se você quiser mais um outro item aqui dentro com submenus lá. Quem somos? É só vir e colocar aqui dentro, né? Olha aí, ó. Produto, contato, quem somos? Então, é isso aí, pessoal. Nosso menu está criado, está funcionando, tá? Dúvidas, críticas, sugestões, deixem nos comentários. E não se esqueça de deixar o like no vídeo. Isso é extremamente importante para que a gente possa produzir outros vídeos. E também para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e ajudar o canal. Então, um forte abraço e a gente se vê na próxima.